Vini Lucas Se doando muito pra quem oferece muito pouco Ela vale uma vida Não só uns copos de bebida E essas picadas que não ficam Vai passar uma vida Caindo em lábia que somente Só que não vai ver infelizmente Eu tô bem na sua frente E os beijos que ela beija São meus concorrentes Ela olha no espelho e acha que o problema é ela Se autoresponsabiliza pelos foras que ela leva E nesse desespero atrás de namoro Vive engolindo choro Se doando muito pra quem oferece muito pouco Ela vale uma vida Não só uns copos de bebida E essas picadas que não ficam Vai passar uma vida Caindo em lábia que somente Só que não vai ver infelizmente Ela vale uma vida Não só uns copos de bebida Não só uns copos de bebida E essas picadas que não ficam Vai passar uma vida Caindo em lábia que somente Só que não vai ver infelizmente Eu tô bem na sua frente E os beijos que ela beija São meus concorrentes Sei, sou meus concorrentes customers São meus concorrentes E as principais سware some Apesar Obrigado.